Nossa empresa tem 25 anos e somos especializados em produtos gourmet à base de pimenta. A Sabor das Índias é um case de sucesso para Apex, Payex e Sebrae. Começamos há 5 anos atrás, junto com o Ali no Sebrae. Já naquela época o consultor do Ali falou, olha, seu produto tem perfil para exportação. Lá a gente começou uma mudança de marca, começamos a preparar os custos e os preços para exportação e hoje estamos em 10 países. Acreditamos que o nosso produto possa se encaixar perfeitamente com o perfil do chinês. A nossa expectativa com a participação no CIE para Sabor das Índias são as melhores possíveis. Acredito que com a nossa linha gourmet e com o incentivo do governo brasileiro a gente vai conseguir prospectar excelentes negócios, trazer enormes parcerias e futuras parcerias bem promissoras. Olá!